Olá fazendeiro, olá fazendeira, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá o horário que você aparecer por aqui Já chega aí metendo o dedo ali no botão escrito, se inscreva, se inscreve no canal Deixe aquele joinha para fortalecer, se for iniciante do jogo, dá aquela passadinha na playlist do canal, beleza? Para dar uma aperfeiçoada também sobre o jogo, tem muita coisa bacana ali, beleza? E vamos para os trabalhos aqui na fazenda né pessoal, vamos para os trabalhos, vamos ver como é que está o trigo aqui, tem bastante, aqui ele está bastante Isso aqui está pouco, vou plantar um pouquinho aqui logo para não ficar sem Deixa eu ver aqui como é que está umas cartas, temos 40, temos bastante Deixa eu ver como é que está essa cidade aqui, já chegou uns passageiros Vamos cuidar desses passageiros logo né, porque amanhã tem corrida Vai tem corrida para nós E precisa estar todo mundo no jeito O vídeo saiu um pouco atrasado hoje pessoal, por conta que estava muito cansado Cara, eu dormi bastante de tarde Repou um pouco as energias Para ficar bem descansado aí para fazer mais vídeos para vocês, live também, mais tarde, se Deus quiser E vamos que vamos E eu preciso de lagosta Eu não posso jogar mais redes hoje Deixa eu cuidar aqui logo Para desocupar logo aqui da área de pesca Vamos lá né Nossa, eu esqueci de novo de fazer isca Esqueci de novo de fazer isca Deixa eu fechar essa porta aqui Para vir menos barulho para cá Espera aí pessoal, já vou Deixa eu fechar outra porta ali a cor também Deixa eu fechar essa porta aqui também Prontinho E vamos lá cuidar Então, a área de pesca eu já passei Ali eu já passei aqui, eu preciso fazer essa Isso aqui Vou fazer quatro logo Pronto Você vai ser só depois Você pode pular Nossa senhora Não posso bater o dedo ali não Senão eu colho ali sem querer Está pronto Está pronto Você está ok Você também Seu barriga Não acredito Que cheio de aspargo Acho que está errado Acho que aspargo não libera nesse nível não O negócio está errado aqui Pronto Pronto Deixa eu mandar um print para o jogo ali Para eles corrigirem esse negócio O que é que eu peço? Calma aí Acho que aqui Sei lá Tem alguma coisa errada Não está certo Deixa eu ver aqui Se liberou aspargo Calma aí Ele liberou aspargo para mim? Ué pessoal Aspargo Eu pensava que Só liberava o nível mais adiante O que é que eu faço com aspargo aqui? Máquina de torta Eu pensei que isso aqui ia liberar só mais adiante Gente Eu pensava que aspargo ia liberar mais na frente É somente a máquina O meleteiro aqui mais na frente Então temos mais uma coisinha aqui para plantar Gente do céu Eu pensando que não ia ser agora Que ia vir aqui nesse nível Eu estava até alegre Porque São poucos arados Que eu tenho para trabalhar Então temos aí mais uma coisa para plantar Mas vamos à luta né pessoal Vamos à luta aí Trabalhando Vendo o que a gente faz aí Para crescer nesse jogo Buscar meu milhão Mas eu já estou quase subindo de nível Deixa eu pegar esse aqui Tem bastante ali já Eu nem vi que tinha liberado esse aspargo Senão eu tinha plantado mais cedo Acabou meu tomate Um, dois, três tomates Acho que eu vou colocar Um pouco de pão para fazer aqui Tá pronto Eu vou colocar refinado para fazer aqui Para eu usar mais tarde Pronto Deixa eu colher aqui o bacon Colocar um daquilo ali para fazer também Tá ok Acho que eu vou estourar essa mina aqui Porque eu estou com muito Muito item de mina Ocupando meu celeiro Estourar para desocupar Alex, senão Daqui a pouco está só coisa de mina ali E eu não faço nada aqui Estourar aqui pelo menos eu ganho um diamante Eu estou precisando de diamante também Tá pronto Prontinho Colocar um aqui vai para quatro Esse tem quatro Esse não tem Esse mais um vai para quatro Pronto, pronto, pronto E você Eu preciso fazer manteiga para de noite Vou colocar um pouco de manteiga para fazer ali Para mais tarde eu fazer pipoca Manteigada Tá pronto Eu acho que eu preciso de nata também para fazer isso aqui Eu tenho bastante nata Queijo de cabra está pouco Vou colocar dois queijos de cabra Pronto Aqui está ok Aqui está ok Pronto E agora Aqui poderá nos defender Depois do morango é você Pronto E agora Dois de você Vou colocar xarope aqui na outra para fazer Nosso xarope está poquito Poquito, poquito, poquito Um, dois, três, quatro Já vou plantar uma cana aqui Porque minha cana está no fim da vida Tá pronto Aqui está o xarope Refinado Manteiga Deixa eu colocar um pão para fazer aqui Vamos plantar um trigo aqui logo Vamos voltar para os trolhos Pronto Pronto Dá para me colocar mais um aqui para fazer Prontinho E vamos ver você, bebê Um, dois de você O babaniga Apareceu por aqui Pronto E agora Quem poderá nos defender O que está faltando é tudo Não tem nada Como a minha batata está pouca Ao invés de eu Usar a minha batata ali Eu vou plantar essa batata Está muito pouca A cana eu já plantei Que ali está pouco Tomate Prontinho E agora Esse aqui vai para quatro E mais um vai para quatro Acabou o café Um, dois E está ok Prontinho pessoal As máquinas estão todas prontas ali Deixa eu ver como é que eu estou de machado Temos dezesseis Se eu colher esse negócio aqui logo Pronto É, eu acho que as máquinas aqui estão tudo no jeito Vamos trabalhar vocês aqui Gente, eu jurava que esse aspargo ia ser bem mais na frente Eu não me liguei Não me atentei ao nível Eu pensei que ele ia vir junto com o nível de omelete também Cai do cavalo Cai do cavalo Eu pensei que ia vir tudo mais no nível na frente Só que não Só que não E eu preciso plantar aspargo lá na outra fazenda também Só que eu acho que nem ficou pronto ainda Demora seis horas para ficar pronto o aspargo Prontinho, está ok Vamos colocar para produzir algo Esse vai para quinze Três, seis, nove, doze, quinze Três, seis, nove Doze, quinze Um de você Prontinho pessoal Essa fazenda aqui está no jeito Demoramos aí onze minutos Para terminar ela Concluir Deixa eu ver aqui Deixa eu mandar um desse aqui Que tal o que? Já fui ali Já fui acolá Então vamos aqui dar aquela passada bem breve na Senhorita socorro Socorro, socorro Minha manteiga foi a zero Vamos colocar manteiga para fazer Mas primeiro eu preciso alimentar meus animais Meus animais é bem mais importante do que produto Porque os animais ajudam eu a ganhar materiais Onde eu guardo produtos Então para mim é mais importante E para você? O que é mais importante? Produto ou material? Comenta aí Aqui está ok Aqui está tudo ok Está pronto Vamos fazer a ração para os nossos porcos Porcos ou porcos? Pronto As vacas estão todas cuidadas Eu preciso montar esse aqui também Um, dois, três E você E você Eu não estou lembrado que eu passei na máquina que faz isso aqui Que faz Como é que fala? Vestidos Já vou mandar esse negócio para lá Vou mandar essa nata para lá também Esse queijo Você Você também Desocupei bastante espaço Ficou muito bonito aqui Vamos dar uma olhada Como é que está aqui Isso aqui é só de noite para me pegar Vamos no HDV aqui Deixa eu ver se eu consigo abrir um baú agora de tarde Olha que cola Deu não Deu ruim Vamos para o HDV pessoal Vamos lá buscar aquelas Essas coisinhas aqui O celeiro vai lotar Quer ver? Sabia O celeiro lotou Essa máquina aqui Eu não passei nela Vou fazer dois travesseiros Um de você Um de você E um de tu Vamos ver se agora a gente dá conta de pegar Deu Conta de pegar Cristo apareceu por aqui Então vamos lá ver o que a gente vende aqui para desocupar Eu vou colocar caixas com cinco Para facilitar a vida de quem compra Quatro de você Deixa eu ir nessa máquina aqui Ver se eu consigo produzir alguma coisa Olha que beleza Olha que maravilha Bom que já deu uma esvaziada Uma esvaziadinha boa Vamos ver se a gente coloca mais alguma coisa para vender aqui Quatro de você Gente a visão aqui Ficou muito bonita a visão aqui na hora de colocar na banca Ficou muito bonito Dá para você ver uma quantidade maior Eu curti para caramba Essa parte aqui ficou muito lindo Essa parte ficou muito interessante Quer dizer para mim né Mas você aí comenta também Você gostou da banca? Gostaram da banca aí pessoal? Eu amei A visão ficou muito diferenciada No celular né Não ficou aquela visão Zona grandona e tal Mas Assim ficou bom Ficou melhor Muito bom Sou muito bom mesmo A Supercell está de parabéns Banquinha cheia De produtinhos Depois é só o pessoal Vim aqui se deliciar Pessoal está encerrado aqui a temporada Beleza? Estou partindo aqui para Odin Ah e se você for partir Não esqueça Antes deixa aquele joia Para fortalecer e comentar no vídeo Viu? Esquece não pessoal Não esqueça Por favor Vamos ver o que a gente tem que plantar aqui Aquilo ali tem bastante Isso tem bastante Um, dois, três Um, dois Um, dois É ali Deixa eu passar aqui rapidinho Pronto Essa corrida é só amanhã Esse negócio dos pintinhos aqui Que eu tenho que fazer Buscar um visitante Eu não vou fazer aquilo ali não Vou só dar uma passada rápida aqui Ver como é que está me usando malas Será que o Caião está dormindo? Se o Caião estiver dormindo na outra fazenda É só de noite que eu me acordar ele Viu? Só de noite Você Eu preciso cuidar Você 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 Pronto É, eu acho que está todo mundo pronto aqui Então vamos lá Acho que eu estou precisando é de um banho Viu? Um banho bem gostoso Para me acordar Gente, eu estou meio dormindo Eu dormi bastante de tarde Eu estava muito cansado Na verdade mentalmente Eu estou cansado para caramba E esses dias eu acordei muito cedo também Acordo cedo Vou dormir tarde Então você dorme pouco Aí chega um dia que você Está Arrebentado Cara, que tanto de gente para cuidar aqui Você Eu quero O senhor Eu quero também O restante Vão tudo embora Por favor Acabou meu biscoito? Sério isso, produção? Meu biscoito acabou? Deixa eu procurar as ovo aqui na revista Eu estou com preguiça de pôr o ovo para subir Vamos colocar mais biscoito para fazer aqui O biscoito está pouco Pronto Deixa eu colocar os ovos para subir Letesgolo Prontinho Já coloquei o biscoito para fazer Está pronto Aquele pingente Que é feito lá Aquela joia É pedido na cidade Aqui Um membro do canal Tinha falado Que não pedia Em lugar nenhum Mas acabei de ver ali Na cidade que pede Talvez seja um pouco raro Mas pede Ele pediu ali agora há pouco Deixa eu dar uma passada aqui rápido Aqui eu não posso jogar redes Porque amanhã tem corrida Mas eu vou colocar isso aqui para fazer Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos ver o conjunto Vamos ver o conjunto de obra Então ali já está passado Aqui está passado A corrida terminou Isso aqui eu não vou fazer Isso aqui está pronto Vamos cuidar dos nossos anamaulas Vamos cuidar da nossa bicharada aqui Na gente Olha quanto material Você está doido Para escaparar esses materiais Estou vendo subir um pacotinho lindo ali Nossa senhora O pacote está bonito Está subindo Acho que a ideia deu uma valorizadinha um pouquinho mais Eu não tenho certeza não Mas É porque como o limite é pouco A gente tem que ter uma boa opção De quantidade de ganhar materiais na cidade Na fazenda Na cidade Porque é o que vai fortalecer Para a jogabilidade também Pronto Aqui está ok E agora Aqui poderá nos defender Um Dois vai para vinte Aqui está ok Vamos ver aqui como é que está Eu preciso fazer isso E isso aqui Isso está pouquíssimo Vamos mandar Vamos mandar Essa bodeguinha aqui Será que eu não tenho índigo Deixa eu ver ele Aqui Eu tenho Prontinho Plantei ele Esse bolo aqui Eu acho que eu tenho 25 Já mostrou ali Um Dois Três Quatro Pronto E agora Aqui poderá nos defender Deixa eu colher o leite aqui Porque leite que é bom Está pouco Colher você aqui também Vocês duas Meu celeiro Finalmente Ele está vazio Dizem que se deixar Esse baú Sem Sem abrir ali Esse baú Nessa casa Sem abrir por um tempo Que vem uma coisinha melhor Eu vou deixar ele Três de aberto Vai que vem vinte diamantes Já ouviram falar isso Vai que o diamante dobra Vai que cola Vai que cola Menino Meu tremio ali dentro Esse aqui foi para vinte Esse foi para vinte Vamos fazer a pipoca comum Isso aqui são caixas com seis Três vezes seis são dezoito Aqui está pronto Isso aqui está lindo Pronto Maravilha Minha ração Eu sempre tinha bastante Minha ração Deu uma acabada bastante Também Vou fazer só esses três aqui Está pronto E agora a produção O que a gente vai fazer aqui Vamos fazer isso aqui Para acabar aqui Eu acho que vou fazer um bolo Que precisa desse negócio Aqui também Aquele bolo É muito bananado Para fazer Esse aqui Eu tenho só dez Vamos lá Pronto Vamos mandar vocês embora Vamos dar uma passada Nessa máquina aqui Vamos ver como é que está A quantidade desses itens aqui Um, dois Um, dois Está pronto Máquina de torta Quatorze, quatorze, quinze, dez Ficou pronto aqui Vamos pontar mais Daqui a pouco Eu planto mais o restante Mais um pouquinho Está pronto E agora Quem poderá nos defender Vamos voltar aqui de novo Isso aqui eu já passei em todas Vamos nessa daqui Vamos ver como é que está Tudo tem dez Isso aqui tem pouco Um, dois Isso aqui está lindo E agora Isso aqui eu já passei Está tudo lindo Isso aqui Está tudo maravilhoso Isso aqui está tudo maravilhoso também Isso aqui eu tenho que dar uma passadinha Nessa churrasqueira É Como diz o povo É o O Pronto E essas daqui Deixa eu ver aqui Já passei em tudo Isso aqui eu já passei em tudo Isso aqui A churrasqueira eu já passei Vamos nessa máquina aqui Ver como é que está a situação Está pronto Vamos nessa máquina de doce aqui Isso aqui está usando pra caramba Está doido É pessoal A fazenda aqui está cuidadinha também Está linda Está maravilhosa Está totosa Deixa eu alimentar só esses coelhos aqui E vamos dar uma passadinha aqui Ver se tem alguém precisando de ajuda Olha Eu só vou ajudar duas caixas Não vou ajudar três Duas caixas aqui está ótimo O outro ali tu luta e produz Esse aqui deu bom Meu leitinho eu sinto muito Vamos ver você Você deu ruim Você deu ruim A Bia deu ruim A Bia deu ruim A Alicia Keys Deu ruim O sítio de alguém Deu ruim Fazenda 5 estrelas Deu ruim Meu HD Deu ruim Andressa Deu ruim E a Maggie E deu ruim Cara quase não ajudei ninguém Vamos ver como é que está Esse monte de reputação aqui Rumo a 100 Rumo a 100 cá Deixa eu colher essa cenoura aqui Pessoal E plantar mais aspargo aqui Antes que eu me esqueça Esqueça Se ele não te ama E vamos para a nossa última fazenda Aqui né gente Passar na última fazenda Vamos para o Thor O Thor aqui é o lugar Onde é que eu produzo aqui Vendo bastante lá na banca Para o pessoal né Ixi acabou Sério mesmo produção Pronto Pronto Vou escolher você aqui 1 2 3 4 5 6 Eu preciso fazer bastante a manteiga Aqui né Minha manteiga acabou Só que acabou a manteiga Acabou o leite Acabou foi tudo Menino Na verdade acabou Foi tudo aqui Tá Deu ruim Deu ruim Mas Vamos lá né Vamos colocar para produzir manteiga aqui Tá pronto Deixa eu ver como é que eu estou de cana Tenho 78 Preciso plantar cana Urgente Acabou minha cana O aspargo né gente O aspargo deve ter liberado aqui também Vou plantar aquele aspargo aqui Pronto Deixa eu alimentar vocês aqui também Pronto Eu esqueci de passar Foi na banca da Odin Acho que o pessoal esvaziou lá também Aquela música Nossa senhora gente É bom demais jogar e curtir uma musiquinha E vocês curtem Pois é pessoal Não é que você estiver assistindo aí Coloca uma musiquinha também de fundo Pra ficar bem legal hein Coloca no 2x e já era Vamos colocar pão pra produzir aqui Vamos colocar pipoca Pipoca tá sendo uma coisa bem vendável né Que vem aquelas caixonas com 500 E o povo vem e compra os montes Cara pipoca tá um trem bom viu Pipoca não é algo mal de se produzir De se produzir Tô bugado pô 1, 2, 3 Deixa eu ver aqui como é que tá Um de você Um de você Um de você E um de tu E agora Que poderá nos defender 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tá pronto Deixa eu ver se eu abro algum baú aqui Nossa gente Isso aqui é lindo Isso é lindo também Além de ser lindo faz falta né Às vezes aí quando Você vai dar uma ajeitada na cidade Dá aquela Aquele grau Deixa eu ver essa máquina de suco aqui Gente aqui tá fazendo calor hein O tempo frio tá indo embora Eu não sei se tá fazendo calor Se eu tô suando frio Eu só sei que O negócio tá meio estranho Na hora que eu tomar um banho ali Melhora Acho que é falta de um banho Tá pronto Deixa eu dar uma passadinha aqui nessa Ver como é que tá aqui a situação Tem mais um giro aqui 9 por favor 7 tá ótimo Tá ótimo Deixa eu procurar uma cenoura na revista aqui Não tem cenoura E eu tenho que me adaptar A olhar nessa revista aqui Viu Pra ficar com olhos de águia E vou coletar Pegar essa maçã aqui Pra eu fazer geleia Geleia Suco né Pra eu vender lá na outra fazenda Ver como é que tá aqui de espaço Deixa eu deixar 200 de espaço ali logo Pronto Deixa eu ir buscar aí Com a oddinha ali Vou tentar sempre fazer isso Manter ali com 200 de espaço Pra mim não ficar com sofrimento Enchendo lá E pegar só na hora que enche É ruim né Pronto Ver como é que ficou o celeiro aqui Vamos lotar aqui Que passa na fazenda aqui Agora vai achar umas coisinhas aqui E aqui eu vou tentar manter Só com 50 Vou fazer dessa banca aqui A banca com mais itens direto Pra você estar comprando Sempre tem uma coisinha aí É bom né Eu preciso plantar cebola hoje à noite Será que vocês poderiam me lembrar Por gentileza Alguém aí poderia me lembrar De plantar cebola hoje à noite A cebola acabou a cebola Pessoal foi um prazer enorme Estar com vocês até agora Beleza Só que agora eu preciso ir Fiquem todos com Deus Não esqueça antes de ir Deixar aquele like Aquele joinha Pra fortalecer Obrigado a todos aí Pela presença Nas lives nos vídeos também E à noite Tem live pra vocês Beleza Então fui